O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu vejo que vocês não dizem nada Obrigado Patrícia, um grande beijinho para o povo alinhoso. Aqui com a nossa Carlinha, cantadeira, presidenta do rancho. Aqui com a nossa Carlinha, cantadeira, presidenta do rancho. Aqui com a nossa Carlinha, cantadinha do rancho. Aqui com a nossa Carlinha, cantadeira, couldnada do rancho. Obrigada Patrícia, um beijinho, grande aproveitou. Música Uma paixão muito linda, dedicada a todos vocês, ok? Música Um hino, um hino de paixão Música Aqui o nosso patriarca que está a tirar a ceia de aranha à minha concertina Música Música Boa! Oh Patrícia, eu tenho que firmar, eu tenho que firmar, minha querida Aqui só, aqui só temos esta concertina em solo, ok? É solo doifá E aqui o nosso amigo mestre Manuel toca por nós todos Eu prefiro que ele toque É verdade, é verdade, mas ninguém sabe firmar Música 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 Já lá vai o sol abaixo, já lá vai a dor do dia, já lá vai o meu amor, já lá vai o meu amor, já lá vai o sol abaixo, já lá vai a dor do dia, já lá vai o meu amor, 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 Música 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 Boa! Diga lá, diga lá se gostaram Música Este é um chelinho de uma das músicas da Rússia Popular de Passões que menciona onde Portugal se fez Nós só vamos fazer o referão damos um chelinho que é que incentiva as pessoas a saber onde fala, sobre os recontos de Balboveso Ok Está bem? Vamos lá Vamos lá mestre Música 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 Obrigado amiga Patrícia Sempre na nossa sintonia Música E boa companhia Música Obrigado a todos vocês Música Por assistirem este direto Aqui de Passou Arco de Balboveso Música 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 E premio não é nada Música Música O que é Maduro? 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 Olha aqui com a pinta, pá! Pois é, Maduro! O que é Maduro? O que é Maduro? Oxe aí! Esse é o Ador que dá tudo de você! Obrigado Patrícia! Muitos beijinhos, ok? Beijinhos grandes de todos nós aqui da Arco de Valveres! E sejam todos bem-vindos aos domingos à tarde aqui na nossa linda vila, ok? Há sempre animação! Aqui com a menina Yana, a nossa grande covinheira! Desta linda prego dia que passou! O que é Maduro? A nossa grande covinheira! O que é Maduro? Já assim tudo bem-vindos aos domingos à tarde? Depois nós tiramos de todos os domingos à tarde! Desta linda, tudo bem-vindos aos domingos à tarde! E também temos o Presidente da Junta aqui conosco, ok? Ah, e você que é o Presidente da Junta, você? Não, vou. Não, vou. Eu sei, eu sei, eu sei. O nosso Presidente, o nosso Presidente. E ele não bebe um copinho, o nosso Presidente? Vamos. Vamos lá, ó Sr. Manoel. É mais um original do velhote campeonato. E agora vamos fazer a última, para acabar, é que vamos autocantar o Viver a Vida. E depois vamos tocar uma Correalejo, que a gente quer que eu toque um Correalejo. Ok? Estejam atentos, ok? O que é o Presidente da Junta? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL